Os Estados Unidos divulgaram uma nova lista de empresas estrangeiras, a maior parte delas da China, que estão proibidas de comprarem tecnologia americana. Quem vai explicar pra gente como e por que é a Priscila Yasbeck, que está chegando direto de Paris, junto da Daniela Malman, que está em Belo Horizonte, e da Juliana Lopes, que está em Brasília. Mas começamos por Paris com a Priscila Yasbeck. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. 37 empresas foram incluídas na lista de entidades com restrições, sendo 28 delas empresas chinesas. Essas empresas, quando entram nessa lista, não podem receber qualquer tipo de tecnologia vendida por empresas americanas. Segundo o governo americano, essas empresas forneceram tecnologia que foi usada para a modernização militar da China e também para ajudar em programas nucleares e de mísseis balísticos de países como Irã e Paquistão. Entre os alvos chineses estão as empresas do BGI Group, que é a maior empresa chinesa de material genético. Os Estados Unidos dizem que estão preocupados com a possibilidade de a China usar essas empresas para obter materiais... Rússia! 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 Perdão, uma pessoa se manifestando aqui. Vou continuar o raciocínio. Então, essas empresas, então, são acusadas pelos Estados Unidos de fornecer essas tecnologias. Inclusive, essa empresa de material genético, os Estados Unidos, têm uma preocupação grande de que essas empresas forneçam informações genéticas sobre os americanos para a China. E a inclusão dessas empresas nessa lista, principalmente das empresas chinesas, acontece depois do aumento da tensão que aconteceu por causa do sobrevoo daquele balão que sobrevoou o território, o espaço aéreo americano e que é acusado de ser, supostamente, um balão espião chinês. Isso também acontece depois das acusações do governo americano de que a China estaria preparada para fornecer armas para a Rússia. O secretário de Relações Internacionais da China disse que essa informação não procede na sexta-feira passada. Isso depois que Antony Blinken, que é o secretário do Estado americano, disse que se isso acontecesse, poderiam haver retaliações. Mas, então, a China respondeu dizendo que isso não aconteceu, mas também não disse que não vai fornecer armas ou munições para a Rússia no futuro. Então, as tensões estão aumentando entre China e Estados Unidos depois dessa troca de acusações. E o governo americano também disse, depois de um ano de guerra na Ucrânia, depois de que a guerra completou um ano na semana passada, que quer se preparar para conseguir aumentar as sanções a outras empresas e países que estão conseguindo fornecer materiais ou fornecer itens que podem ajudar a Rússia a se livrar, a conseguir driblar as restrições e as sanções que foram impostas pelos países do Ocidente, para os Estados Unidos, também Europa, e que, segundo os Estados Unidos, fazem com que a Rússia consiga sustentar a sua economia e seguir com a guerra, com a invasão na Ucrânia. Volto com vocês. Valeu, Priscila. Priscila Yasbeck conseguiu manter o coração calmo, a espinha ereta e o raciocínio funcionando, mesmo com gente tentando atrapalhar o trabalho da Priscila, para ver que bobo tem em todo lugar, não é só aqui. Priscila Yasbeck conseguiu manter o coração calmo, a espinha ereta e o raciocínio funcionando,